O monstro da Zona Sul, o maior campeão ano passado de Piracicaba entre as batalhas, o cara monstro que tá dando trabalho pra todo mundo, encosta pra cá, veneno! Mas ele rima sozinho, familiar! Demorou! O próximo, atual campeão da Batalha Central, o maior campeão da Batalha Central, sobreviveu com o atentado da Dengue, encosta pra cá, Jona! Ritmo! É ritmo de guerra! Ritmo! É ritmo de guerra! É assim, ó! Simples, ó! Original se originaliza pra nunca se desoriginalizar, vai matar ou vai morrer! Original se originaliza pra nunca se desoriginalizar, vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Uh! 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 É que eu faço freestyle e eu não sou mímico, sei que sua dicção é péssima, posso falar pra fiba quígrafo, pra ver se cê volta com um 3x street, ziau, iau o quê? Respeita-me ao bem, joga o bicho pro cê! Se você quiser uma alimentação, pra ter um discernimento e fazer a composição! Se você quer crescer mais no rap, eu sou o cabaço, te apresenta as regras, respeita o primeiro passo, pisa fofo! E casca de ovo se eu quiser, se eu tiver, mano eu sei que você aqui tá de migué, miguelano rima porque é o mané! Eu tiro a minha rima da cartola e o coelho vai pro pé! O coelho demorou, é o nó, até porque você tá na pior, cê sabe que você vira pó, falou coelho eu vou matar duas com uma cajadada só! Então você aprende, pega e surpreende, até porque cê sabe, cê não tá na patente, esse cara ele é cínico! Fica fazendo assim, cê é MC ou você é um mímico? Até porque eu vou no free, sua derrota eu vou fazer igual o Charlie Chaplin! Então, pega e aprende, até porque veneno cê não tá na patente, por isso que aqui você é só um chacota, até porque cê sabe que de talento cê se esgota! Falou que o primeiro passo, então me nota, mas me enfrentar agora, cê tá dando o primeiro passo pra derrota! Barulho pro primeiro round, família! Pô mano, nós pode fazer mais, hein, afinal! Barulho pro primeiro round, família! Certo, família, por ordem de rima! Quem gostou das rimas do veneno, barulho? Mas quem pensa ao contrário, quem gostou das rimas do Jonão, muito barulho? Pra confirmar, Jonão? Jonão! Por ordem de rima, meu patrão! Tem a calma morena! Quem gostou das rimas do veneno, barulho? Eu! Quem gostou das rimas do Jonão, barulho? Eu! É só raiva! Por vocês, um a zero, Jonão! Certo? Tudo que vai? Outra! E quem terminou? Começa! Então solta a nós, gente! Aê, família! Todo mundo com a mão pra cima! Todo mundo com a mão pra cima! Joga a vibe! E aê! O que que há? Ele te atacou! Você vai deixar! Pegue pelo ô 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 Até porque hoje é o recomeço da minha história Eu vou fazer a minha história na rua Vai ser o início da minha história Só que é o final da sua Então peguei e aprende rapaz Sabe que agora entende, né? Tô rimando, cê sabe veneno Meu rap eu sei que é demais Até porque você sabe, meu mano Que eu chego tirando sua paz Meu rap ele vai pra frente E aí que você vai pra trás Então você se recolhe Até porque você escolhe Eu faço a minha rima Eu espero que cê não enrole Até porque cê sabe muito bem Que cê é tolo Cê enrola pra rimar Porque cê não tem que se enrolar Acho que não, é você que é tolo Cês percebeu, as ideias é plata ou plomo? Cês entendeu Ele rimou, percebeu O 20 tava com sono Tava pedindo que eu rimasse um pouco Tava pedindo pra ele acordar Esse aqui paga de bando de louco Mas eu faço a rima aqui transbordar É tipo um chafariz Só que não é a fonte do desejo Num jogo real de moeda Porque é o que eu quero, eu não pago Mano, eu amente É diferente Por isso eu sigo Faço a parada aqui, cê propensa Incendia No jornal Veneno, baleia O jornal da baleia Tranquilo Faço rap, mano Vai pra guitar Você falou que é mimica Se eu for inovador Cê vai me imitar Mais suave Aí meu mano Aqui eu me habilito Posso fazer a mimica E fazer passinho Amassei o jornal Despacito Terceiro 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 round Certo Para o ímpa Pra ver quem começa Veneno começa? É isso mesmo? Rapaziada Último round Da última batalha da noite Certo? Então aí Se você Até agora Tava segurando energia Moleque Solta, tá ligado? Levanta a mão geral E aí DJ? E aí E vem com nós E vem com nós E na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central A humildade é a essência O respeito é fundamental Na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central E na moral, isso é, a humildade é essência, o respeito é fundamental É, ele falou de história quando tava rimando Lembrei que o começo da minha ali foi te amassando Vai tranquilo, mano, eu não tô aflito Cê lembra uns meses atrás, quem é o malvado favorito? Agora, não vem Quem é o malvado favorito? Rimando desse jeito é um malvado esquisito Até porque não se queixe Jonas no folho e uma baleia, tá escrito, é um grande peixe Tudo bem, diferente de você que é mestre Isso que eu chamo de inovador, ele chama de esquisitice Mas tá tranquilo, no verso eu me comovo É você que se envolve querer ser comparado a todos Demorou, eu rimo pelo amor Cês tão ouvindo, o veneno ele quer ser o inovador Cê é o inovador, meu rapaz Mandando rima que eu já mandei, aos quatro anos atrás É, meu mano, rima é um calabouço Cê falou isso, mas eu sei que o verso é nosso Como eu disse aí, meu calabouço E hoje minha função é colocar malvado e favorito em bolso Cê coloca no bolso, eu arrepio É por isso que seu bolso tá vazio Até porque eu incendeio Seu bolso tá vazio, mas de rima O meu bolso é cheio O meu bolso tá vazio, tudo bem Ele falou isso, eu sei que a parada convém Mas ele não consegue com o trem No bolso era pra dar o talento A pena que ele não tem Eu não tenho talento Eu viro no contorno Até porque vai ter o retorno Eu trago a rima, a quentinha do forno Que se foda o talento O que vale é meu esforço Certo família Por ordem de rima Pra finalizar a edição De maio Fechou? Quem gostou das rimas de veneno Muito barulho Quem pensa diferente Quem gostou das rimas do jornal Muito barulho Demorou 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 Demorou, demorou É o frio do campeão Isso daqui é um campeonato Agora eu só quero fazer meu relato Com Jesus Cristo eu tive o meu contrato Agora eu me sinto forte, eu não tô fraco A vitória é só um ponto de vista Até porque todo mundo aqui é artista Todo mundo sonha em tá na capa da revista Mas todo mundo quer glória vindo à vista Então eu agradeço aqui a todo mundo Que tá apoiando aqui nesse segundo Por isso que eu falo Eu tô nessa jornada pra falar Que sem Deus na minha vida eu não sou nada Jesus é minha vida Ele me entende Eu sei que Jesus Cristo tá na minha mente O diabo rodeia toda essa gente Mas a santidade é o que faz ir pra frente Então a gente tem que continuar e prosseguir É só assim que na vida vai sorrir Eu já chorei um monte de madruga Eu sei que a tristeza é tipo um sanguessuga Só que agora eu não quero Eu sou sincero Eu decidi recomeçar a minha vida do zero